LIMA CTBA BIKES FILMADOR É NICE Vamos aqui de Itápolis, São Paulo Você vai me chamar de louco falando com uma câmera pendurando no bagulho Isso é doido E aí? Tudo bem? A bicicleta não tem marcha O bagulho não tem marcha Estamos aqui na cidadezinha interior de São Paulo Interior perto de Bauru Já tá fixado aqui, tá foda Onde que vai passar? Tem a mira não? Vamos sair lá Vamo lá Nossa, velho Sei lá o que que é sair daqui Uhum Olha a torre da street Ai fedor Nelda Tira Não é Não é O que é que tem que iria? Ai, vai caindo! Uma da pra cá O! Uma da pra cá Vamos voltar aqui E ai? Uma pequena peduleira É assim, velho E eu procurando espelho Eu juro pra você Ah, meu Deus Vidãozinho curto Vidãozinho curto Neve Ai O que tocha? Se atrasar 100. Vamo cortando tu daqui, gente. Eu andei na mistratura. Tô morta. Não sei nem que eu andei na mistratura, não vei. É 30, Te andei na matra. Vamos dar uns pratinhas pra mim ano que vem. Ano que vem só. Primeiro meu bike filmador, é nóis. Olha os pezinhos aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vim fazendo... Ui meu Deus do céu! Quase roubei a câmera na água. Essa realizadinha é fluidez!